Olá, gente, muito bem-vindo, eu sou o Aka, galera, bem-vindos de volta a mais um episódio de Europa Universalis 4 aqui no canal do Aka com o Navarra, mas pra ter vocês comigo, vamos continuar essa campanha, nós estamos declarando guerra aqui na Escandinávia e nos Derps, tá? Em particular, uma guerra complicada, eu diria, mas que a gente vai, enfim, conseguir tirar um certo proveito dela aqui, né? Eu preciso fazer esses caras retornar core, tá? É bem importante pra mim. Vamos fazer isso aqui. Eu quero ver esse retorno de core aqui, a gente consegue fazer ele da melhor maneira possível. Só isso? Uou, só isso, cara. Achei que era mais, pior que é só isso, meu. Bom, eu gostaria dessas províncias aqui também, justamente pra entregar pra Muscovy, e daí eu gostaria de pegar esses fortes, né? Os fortes aqui são obrigatórios. Mais algum forte aqui, isso aqui também é um forte pra ser entregue pra eles. A gente pode pegar essa província ou essa província. Custa três aqui, custa dois. Vamos pegar isso aqui, daí a gente, deixa eu ver... Ah, tá ótimo. Daí nós queremos pegar esse forte, esse e isso aqui também são fortes, né? Exato. Gostaria de conectar esses caras de alguma forma. Talvez pegando toda a costa. Ah, Estou comum, não. Pegando até aqui. Aqui também nós temos um forte. Basicamente é isso aqui que nós vamos precisar, né? Lembrando que essa parte aqui, ela será entregue pra Muscovy. Isso me dá uma boa over extension, na verdade. Vamos aproveitar e tentar tirar essas mini províncias deles. Isso que já me dá 96 de over extension, 387 pontos. E, sinceramente, eu acho que eu não quero pegar mais do que isso, galera. Sinceramente, eu não quero pegar mais do que isso, tá? Mas antes, eu quero te convidar também a clicar no link aqui na descrição, galera. O link pro meu canal de programação. Isso vai me ajudar demais. Se você puder dar essa força aí pra mim, eu vou agradecer, tá certo? Faça isso aí, que isso aí vai ser gigante, tá bom? E, além do mais, eu gostaria também de te convidar a dar uma olhada nesse site aqui, galera. Esse site aqui é onde eu disponibilizo a inscrição pra minha turma fechada. Pra quem não sabe, sou doutor em ciência da computação. Trabalho com desenvolvimento de aplicações desde 2000. Em 2002 eu comecei, em 2004 eu já tinha coisas desenvolvidas, tá, pessoal? Então, até desde 2004, vai, que é quando eu tinha alguma coisa desenvolvida. Então, eu tenho muita experiência, né? Sou doutor em ciência da computação, trabalho desde essa época, desde então nunca parei. Enfim, vem comigo que é sucesso. Vai ser um prazer poder ser o seu mentor na sua jornada aí de aprendizado, a fim de se tornar um profissional da área, tá certo? Galera, vamos lá. Vamos continuar aqui. Essa galera aqui tá fazendo o que tem que fazer. Isso aqui tudo já veio, né? Vamos posicionar esses caras. Todos vocês, vamos pra cá, por favor. Perfeito. Tem que tomar cuidado com aquilo ali. Tem que tomar cuidado com os derps aqui também, pra não perder muita tranqueira aqui. Ahn, você não, quem foi? Você, ok. Você vai pra cá. A cara só indo pra ali. Então, deveria ter uma galera vindo ali pra cima, não sei porque ainda não vem. Vamos pra cá. Ok. Ahn, ali foi. Ahn. Guerra aqui é meio furada pra mim, né? Deixa eu bloquear essa região aqui. Essa guerra aqui é ruim, cara. Acho que eu prefiro não lutar com eles aqui, não. Seja que finalmente caiu. Aí tem essas seis aqui embaixo. E tem dois fortes aqui embaixo, sabe? Sei lá, Deus fazendo o que. Vamos pegar eles. O capital tá protegidinha, né? Tá tranquilo. Ele tá sossegado. Galera aqui tá indo. Todos vocês iam pra casa, vocês vêm pra cá também. Esse cara tá indo pra lá. Esse cara tá vindo pra cá. Esse cara tá... Deveria tá vindo pra cá. Na verdade, pra cá. Não sei, eu vou passar direto, cara. Eu tenho duas províncias, né? Pronto. Ahn. Ficou um de nave, eu sem saber o que fazer, né? Vou retomar isso aqui rapidinho. Isso aqui tá sendo pego. É maravilhoso pegar aquilo ali de uma vez por todas. Acho que a gente tem uma... Uma... Uma bela... Oportunidade aqui, galera. Vocês vão ver. Vai vendo. Vai vendo, galera. Droga. Era pra ter uma bela oportunidade aqui, mas não tem mais. Ahn, vou ser. Eu consigo. Esperia. Não tem. Vamos lutar contra esses caras aqui de novo. Vamos ver se a batalha naval ia acontecer. Deixa esses caras ficarem andando pra lá e pra cá, não dá nada. Ok, ok, ok. Então, aquilo ali vai acontecer. Eu preciso finalizar essas guerras, tá? Antes de declarar essa guerra contra a Karno Akin. Todos vocês subiram pra cá. Onde esse cara arrumou esse exército. Onde esse cara arrumou esse exército. Vamos pegar isso aqui. E realmente eles estão sem ter o que fazer agora, não. Ahn... Na real, venha pra cá. Olha. Por que raio de motivo você não consegue ver? Olha, que saco, ó. Pronto, passa isso. Aí tem 20k chegando ali. Já, já a gente vai lidar com eles. Velho, você pegou meus navios de comércio, velho. Não dá uma aí. Ok, ok. Zoeira gigantesca acontecendo aqui na parte de baixo. Líder militar me deixou. E foi. Esse foi alguém importante. Deve ter sido alguém importante. Não tô conseguindo achar. Pra cá. Depois pra cá. Daí a gente vai lidar com isso aqui. Tem 90k de regimentos ali, infelizmente. Separatiza, separatiza. Ok, ok. Você vem pra cá. Você vem pra cá. Mais alguns fortes aqui na frente. Já a gente pega eles. Eu, sinceramente, preciso fazer um Carpet Siege aqui pra fazer isso. Deixa eu levantar um pouco de exército aqui só pra fazer isso, galera. Um exército assim que eu realmente não me importo de perder ele, tá? Vou levantar isso aqui porque senão vai demorar muito. E aí, peguei esse lugar aqui de novo. Preciso finalizar aquela guerra ali. Quero que esses caras cheguem aqui logo. Um monte de caras. National Tax Modifier. Advisor a mais. 10 de lealdade ou 15 de lealdade. Paz. Prestígio a mais não é ruim. Mais um líder militar me deixou. Eu chego lá aqui dia 25. Chega lá aqui dia 24. E aí, gente, o que eu quero? Ele deveria ser um stack wipe, mas aparentemente não vai ser. Foi sim, ok. Esse cara aqui tá sem líder. Deixa eu fazer um shift consolidante assim. Ela tá correndo e gritando. Vamos pegar essa galera aqui. Vamos sair no dia 24. Outro no dia 29. Chego lá no dia 13. 14. Esperando esse cara travar a movimentação dele. Travou. Sai no dia 24. Eu chego no dia 20. Poxa, velho do céu. Chego no dia 24. Agora sim. Chego no dia 25. Faz isso, isso. Porque apesar de ser floresta, tudo mais a diferença, né? A quantidade aqui de... De coisa é muito diferente. Então... Tem um pouco, vai pegar o sonho. Ah... A gente não quer aquilo ali. Esse é um problema. Ali realmente é um problema. Ok, faça isso. Você vem, faz isso e faz isso. Eu tô em guerra contra esse cara aqui também, né? Então... Na real, faz isso e depois vem pra cá. Olha, por que que esse cara veio por aqui? Na real. Vou tentar cortar o caminho por aqui. O vídeo aqui foi embora, ok? Menos um forte. Eu dividi esse cara em dois aqui agora. Pra fazer isso aqui mais rapidamente. Deixa eu bloquear essa zona aqui. Ok. Eu já travou a movimentação aqui. Vamos pegar ele. Peguei ele. Peguei ele. Com sucesso. Espancado com sucesso, né? Vou fazer o seguinte. Quero metade pra cá. Metade pra cá. Um, dois pra cá. Metade pra cá. E tá ótimo. Vocês vêm pra cá. E você vêm pra cá. Perfeito. É isso. Ainda tá errado, né? Mas tudo bem. Depois a gente ajeita esse exército aí, galera. Que ele tá desbalanceado. Depois a gente balanceia ele. Pra cá. Esse cara... Acho que tá vindo pra cá. Alguma coisa nessa linha. Deixa eu rolar um general pra você. Incesso. Navios sendo afundados. É, e agora realmente é dar jeito nos derps aqui embaixo. Tá sem líder também. Rola um líder. Rola um líder aqui pra você. E pronto. Tá ótimo. Como é que tá a questão de cores, galera? Alguns lugares que eu tenho que entregar, né? É, o mais complicado aqui é os manos mesmo. Tem que dar um jeito nesse lugar aqui também. Deixa eu começar a fazer carpet sage aqui. Esse lugar aqui foi ganho com sucesso. Tô chegando ali com a galera. A criança tá fazendo o trabalho dela. Esse lugar aqui ninguém tá cuidando disso aqui. Isso me complica a minha vida. Eu vou gastar com a minha vida. Eu vou gastar com a minha vida. Eu vou gastar com o que gastar agora, pra ser muito sincero. O que você tem que fazer? Ah, elas conseguem fazer isso. Chegando dia 13, ah, pelo menos no dia 16. então venha para cá e você pôr ele para cá de uma vez por todos a gente pegar esse exército aqui E aí é que é feito com sucesso certo exato e por enquanto tá ótimo né Ok a escandinávia realmente tá vendida ali né ela não tem muito agora o restante dessa galera que tem ainda e levar essa galera para mim a nossa seja aqui vamos fazer essa seja aqui também é os derpes estão bem caídos eu vou tentar pegar o máximo de de fortes agora do dos derpes porque realmente não quero ficar da tive sorte peguei um forte aqui sendo derrubado só bom bem bom e tá bem bem raro né acontecer eu tenho sorte e mais um líder militar me deixando é edição o lugar aqui tá completamente ocupado e um monte de exército inútil aqui e não caçar esses caras E aí eu queria E aí é aqui mesmo vai bem na travessia e se despeitas com sucesso e vem para cá e todos vocês um aqui outro aqui fazendo a cidade Zinho aqui devagarzinho né a escandinávia acabou o exército dela 6k de regimentos meu Deus do céu arrebentei os caras velho e olha isso aqui é complicado e eu acho que eles não tem moral suficiente para segurar mas vamos tentar aqui de ponto 5 contra 4.9 Ok a gente tem mais disciplina tá teoria a gente ganha essa guerra a gente tem mais disciplina tá teoria a gente tem mais disciplina tá teoria a gente tem que cuidar disso aqui e todos vocês aqui 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 e fazer essa essa seja aqui rapidinho acabar com os derpes de uma vez por todas e como é que tá essa questão aqui galera elas estão chegando eu tenho que dar uma encantoada neles aqui né grande parte do exército foi lá para cima e isso aqui seria interessante você vir direto para cá e os caras estão nascidos Ok pode vir para cá é mais uma conversão vou continuar convertendo aqui a gente precisa converter o máximo possível e mais grana chegando e a gente não entendi onde surgiu e aqui né assustar aqueles caras ali e aí e beleza e nem focara e se dizem ele foi e essa seja que também foi pega esses caras aqui e não tem mais forte nessa região mas bem tranquilo e aqui tá bem controlado também e eu acho que tem gente ali mas não tenho certeza então e o senhor aí tá bom pegamos essa galera aqui tem esses caras aqui agora é interessante lá dar um jeito nisso pegar essa galera aqui vem para cá e aí eu venho aqui depois aqui deixa eu ver uma parada cara a gente não consegue gastar o manpower né incrível ah falando nisso galera qual tinha esquecido completamente eu quero ativar isso aqui ó religious unit e missionário strength tá e para isso eu vou desativar exatamente aqui ó e vamos ativar esse cara aqui é só que faz sentido para a gente fazer essa troca aqui agora mas um líder militar me deixou e já bem eu tenho guerra comigo né incrível ahm eu não faço isso é de dar esse prestígio nossa galera outra coisa que eu esqueci completamente né de chutar esse cara aqui que horrível horroroso isso não é bom tá aquilo ali é bem ruim mas enfim isso é o que é isso os rendimentos aqui eles são descartáveis mesmo eu preciso de um líder aqui né meio que tem muito exército aqui o exército de gulgela chegou ó o que não é exatamente interessante e aí eu vou brigar qualquer coisa ou simplesmente batem retirada a diferença de morar muito grande né a diferença de moral é muito grande a diferença de moral é muito grande a diferença de moral é muito grande lá pra cá pra cá vamos pegar E aí e a quebra isso aqui vem aqui vem aqui vai vamos fazer isso e o que a guerra aqui tá controlada galera é questão de Ops é legal tô no meio da zona é só olhar uma parada eu perdi aquilo ali que era o principal então tá tranquilo E aí e com certeza vou ter que lutar contra esses rebeldes então já vamos tirar eles aqui também e você vai para mim vem aqui tá ótimo tá vindo cuidado isso aqui ó eu vou ver com ele para cá você vai para cá e e como é que tá escandinávia tentando se recuperar não tanto faz a e vocês eu consigo vir para cá não mas eu consigo ver para cá o que é o suficiente Oi e daí você e você e você e eu pra cá é tá ótimo e você e você e venha um celular para cá e cuidado isso aqui a música B tá moscando ali para valer e sinceramente acho que eu já consigo tem de um score nos derps quase certeza e aí e é e é e é e aí e aí e aí a e aí o escala estão correndo o atimento retirado e acho que é para cá mas vamos ver Vamos ver se é pra esse lado aqui mesmo, galera Vamos pra baixo? Vamos seguir esses caras aí Eu realmente quero ver onde vai dar Novo cardeão Ok, ok Ainda não cuidei desse exército Deixa eu cuidar deles Todos vocês vão aqui E aqui E aqui Vocês aqui, aqui e aqui Perfeito E você vem pra cá Bem tranquilo Ó, pac-7 Sério Ainda não teve A bunda devidamente chocada Mais um líder militar me deixou Haja ponto com líder militar, galera Haja ponto com líder militar Tranquilo Nós estamos prontos pra fazer esse tratado de paz aqui Os dois, né Os dois tratados de paz Pra ser muito sincero E... Esse cara aqui tá empatando Eu não vou usar ele não Deixa eu esperar esse mês aqui passar Pronto E eu vou chamar justamente esse cara que tá Nos derps De volta Tá Porque daí Nós vamos utilizar ele Pra galera chegar De volta Ok Perfeito, ok Ah, não Falta cinco dias Perfeito, ok Ah Eu vou encerrar esse episódio No próximo episódio O que nós vamos fazer? Eu vou Exatamente Ahm Fazer os devidos tratados de paz O que a gente precisa, galera Mas Compreender vocês comigo Aquele abraço no Aka E até a próxima Tchau, tchau